Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no BNG Drive, dando sequência a nossa pista mortal. Nós estamos aí no nosso nível 3, vamos dar uma olhadinha aí no que nos espera. Começando com essa parte aqui que parece ser de terra, bem batido, mais uma parte de terra desubida. Mais uns buracos de terra aí, mais uns aqui. Minha nossa, olha isso. Caracas, velho. É sério isso? Um baita de um salto. Tá bom, mais umas partezinhas batidas aqui que tem que fazer com velocidade e chegamos ao nível 4. Cara, o que é isso? É grama? Sei lá. Beleza. A nossa maior dificuldade eu acho que vai ser o salto, mas eu já errei no nível 2, né? Vai saber o que esperar do nível 3. É ruim, hein? E aí, seguridade, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações e aí para receber os vídeos novos sai de segunda a sábado, beleza? Também estou com o meu canal de lives lá na Twitch, terças a quinta-feira, às 5h30 da tarde, tá? Estou fazendo jogo de sobrevivência pós-apocalipse, Stay of Decay 2, tá? Muito bacana, participem, cheguem lá, vocês vão gostar. E é isso aí. Bora para esse sofrimento. Ligando. Continuando exatamente de onde a gente parou, sim, bora. Aí, aí, aí. Eu não vou rápido, senão eu já vou arrebentar com o carro aqui, né? Nossa senhora, olha a suspensão desse bicho trabalhando. Você joga para cima, você joga para baixo. Não adianta querer correr nisso aqui, porque vai dar ruim. Até vai dar para desligar o controle aqui. Aí, 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 ah, pegou embaixo, ó. Ih, olha isso, olha isso. Que doideira. Caramba, é muita ondulação nisso aqui. É feito para demolir com o carro mesmo, né? Se fosse um carro baixo, já era. Nossa senhora. Que isso. Sobra muita coisa aqui não, hein? Nossa, bem complicada essa passagezinha aqui. Não dá nada para essas ondulaçãozinhas aqui, mas... Cara, pega o carro embaixo, pega nos lados. Não dá para brincadeira quando construíram essas coisas aqui. Olha isso. Muito ondulado. Eita. Aí, resetou. Bora lá para a próxima parte. Eu acho que eu vou ter que ativar os controles aqui, né? O carro está quase querendo morrer. Nossa, está tremendo bastante, como vocês podem ver. Meu microfone está balançando muito, porque o meu volante está socando para tudo quanto é lado. Querendo se corrigir aqui. É, meus motorzinhos do volante. Nossa, esquentou o volante. Ó, ó. Quase deu ruim, hein? Quase deu ruim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não falta muito, estou chegando já ali. Acho que a pior parte vai ser o salto mesmo. O salto que nos aguarda lá. Eu quero ver eu acertar. Vai ser meio impossível, né? Vai ser meio impossível, ainda mais. E cai freando naquele troço lá, com o freio de mão puxado. Não vai dar, não vai dar bom. Opa, calma aí. Aí. Deserto, bichinho. E essa é a com tudo. Não, só que não. Só que não, né? Não vai dar muito ruim. Eita. É, aqui ficou um pouquinho mais íngreme, hein? Vamos ligar o trem de força. Ah, fala sério, fala sério, fala sério. Desvira, 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 desvira. Era pra ter desvirado, não pra ter caído. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá, eu tô jogando na terceira aqui. Com os trem de força tudo ativo. Ah, com os trem de força ele subiu fácil. Tá, vamos manter o trem de força ativado. Mantém o quarto. Pra passar por aqui. É que eu não preciso de velocidade, né? Eu preciso... Ei, 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 ei. Não capota. Sobe. Isso. Caramba. Nossa, olha que parede aqui na frente. Que isso? Caraca, velho. Isso aqui tá... Fizeram pra destruir mesmo. Nossa, complicadaço isso aqui. Só faltou o trem de andar na parede. Aí sim, né? É, tamo chegando. Ali na frente é o salto. Ali é que a coisa vai complicar. Parece um motorzão de caminhão. Só falta o espirro da turbina. Nossa senhora. Ai, que batida seca. Tá, aqui tá ficando um pouquinho mais complicado porque tá inclinando. Ai, cuidado, cuidado. Vai na manha. É, dá uma leve esfregadinha. Danada. Ah, tinha que apagar, né? Aí. Tá. Subiu. Resetou. Tira tudo. E agora não tem muita escolha. Vamos ver. E agora? Eu tô freando já. Ei, passei do lado. Acho que não sobrou nada. De novo. Ai. Ai, entortei. Entortei. Desentortou. Cai freio. Cara, como é que eu vou fazer isso, velho? É impossível. Não. Vira, vira pra cá. Isso. Freia. Ai, caí do lado. De novo. E agora? E agora? Vai? Vai, acho que agora vai. Eu não acredito. Putz, eu acho que eu soltei muito depois. Ah, ah. Vamos de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá na mira, tá na mira, tá na mira, tá na mira, tá na mira. É agora. Ai, foi quase. Agorizada, monte de tentativa, mas nenhuma eu vou conseguir fazer o carro parar lá em cima. É muito rápido. Ali, realmente, pra mim, não tem condições. Eu não... Ali, eu não consigo chegar. Não com esse veículo aqui. Bom, eu vou resetar o carro ali em cima, né? Agorizada, gerei o carro aqui. Eu não consegui vencer o salto. Eu caí ali, derrapava e parava lá na frente. Então, pra mim, não teve jeito. Infelizmente, eu fui vencido pelo salto. Bom, vamos... Ai, caramba, que peso. Vamos pro próximo desafio, né? Que é... Deixa eu ativar o... Marcha de força dele aqui, né? Tá. Que é esse aqui agora. A subidinha. E a subidinha morreu, ué. Vamos de novo. Aê. Ai, ai, ai. Exagerei. Pra variar. Eu tinha que exagerar, né? Nossa, entrei torto. Tem que entrar reto nisso aqui, senão não vai dar certo. Aê. Eita, caramba. Nossa, difícil de manter as rodas aqui, hein? Tá, de boa. Mantém pra cá. Nossa, tá vibrando muito. Ai, não acredito. O carro entrou na vala. De novo. Vai ativar o outro trem aqui dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que dá. Agora eu tô com as quatro rodas empurrando. Isso aí. Isso aí. Continua assim. Tranquilo. Vai um pouquinho pra lá. Aê. Cara, isso aqui é complicado de fazer, velho. Eu acho que é fácil, mas não é. Mais uma subida. Isso. Ai, 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 ai. Aê. Beleza. Agora aqui eu posso desligar. Desligo o trem, mantenho as quatro. Passando as quatro e... Bora lá. Que aqui agora o pessoal... Começa a se afastar um pouco. É, não deu muito certo. De novo. Acho que aqui eu vou ter que partir pra câmera de dentro. Senão eu acho que eu não vou conseguir. Até porque eu tenho que pegar a velocidade e desviar ao mesmo tempo. E aí, arranquei o bagulho já do lado do carro. Ah! Que é isso? Que tipo de chão é esse? Parece vidro. Mas esse é o Regulizado. Passamos pela nossa... Terceira parte da pista mortal. Infelizmente fomos vencidos pelo salto. Né? Deixa eu dar uma baixadinha na câmera aqui. Infelizmente o salto naquela hora nos venceu. Mas... O resto todo nós vencemos. Agora a próxima parte. Nível 4. É isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.